Deixa lá tentar a sorte, o orgulho não enche a barriga. Hello papi, sabes, tenho umas mensalidades atrasadas, preciso de dinheiro. Rodrigo, você quer enganar Kelly? Sério, bombonzinho, eu tenho que pagar hoje. Rodrigo, anei. Rodrigo, por que você está demorando? Demorando o que? Demorando para chegar aqui na minha casa, porque meu corpo está pegando fogo com uma brasa e só você sabe me acalmar. Rodrigo, só você sabe me beijar. Rodrigo, só você sabe me acaliciar. Esquadre que me criaram um morroide. Minha panga, mano, minha panga. De nada, bilas é bilas. Deixa lá o bazar, também ninguém vai saber com o fute. Mas antes, deixa eu avisar essa minha pita para se preparar. Só vou comprar esse expediente e depois já tenho mola. Yeah. Olá, boneca. Dança lá um pouco, eu tenho boas notícias. Oh, tá já dançado assim. Se dançares bem, vamos já bilene. Alô? Não, tem só que eu também envergonhar meus bolados. Essa vergonha só, que já tem que dar sorte na mãe grande. Olá, querida. Essa não decepciona, pai. Vamos já bilene, amor. Sim, vamos. Tá carregada. Missão bilene já está pronta. A quem já começou, está no exercício de preparação para perder a carta no jogo. Não, 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 não. Alô, jovens. Alô, vocês fogem mais de quem? Desliguem isso, vosso rádio. Desliguem isso. Desliguem. Não estão virando autoridade? Depois dessa música não pagarão taxa de rodagem. Não é muito isso. Antes de tocar qualquer música, tem que passar lá das quadras. Não sabem disso? Seus malandros. Beijos. 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 Tchau. Tchau.